Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei segunda-feira, dia 3 de maio, lá no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, tá? Foi muita correria, por isso que só deu pra me mostrar hoje, tá bom? Eu já tirei tudo do saque e arrumei aqui na mesa, vou tá baixando o celular pra vocês verem o que foi que eu comprei. Quem já gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal pra ajudar a amiga, tá bom? Vamos lá? E quem gostar de alguma coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo os endereços das lojas que eu comprei, tá bom? Vou abaixar aqui. Então, eu comprei um pacote de saco 45 por 59, tá? Cada saco sai a 69 centavos, é muito boa essa loja, tá bom? Tá mostrando também. Comprei também sacola de três tamanhos, dessa boca de palhaço, tá? É desse modelo aqui, ó. Boca de palhaço, tá bom? Então, foram três tamanhos, foram 125 sacolas, tá? E comprei três modelos de xícara. Comprei pro Dia das Mães. Essas daqui foram R$ 12,90. Dessa aqui, eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco. Comprei cinco. Olha essa aqui. Foi R$ 12,90. Eu achei caro, mas elas são muito bonitas, a qualidade é muito boa. Elas são de cerâmica. Ó, tem uma, olha essa daqui. Ela tem dizer na frente e atrás. Tem umas que o dizer é diferente. Deixa eu ver se essa daqui o dizer é diferente. É, ó. Essa tá escrito isso. No outro lado tá escrito isso. Então, essas foram cinco. Comprei também cinco da pequenininha. Essa daqui já foi em outra loja. Custou R$ 4,25. Cada dessa aqui. Essa é pequenininha. E comprei... Ah, faltou essa. Comprei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E comprei sete de frase aleatória. Tá? Assim, você podia dar as mãos. Eu até já vendi. O cliente veio. Hoje é aniversário da filha e ela pediu pra montar um kit. Então, é sempre bom ter essas canecas. Foi justamente essa daqui que ela escolheu pra filha dela. Nós temos que ter não só de festividade, tipo dia dos namorados, dia dos pais. Com frase aleatória também é boa. Então, as canecas foram isso, tá? E achei, numa loja lá, essas garrafas. Olha uma aqui fora do saco. Achei linda. O material é muito bom. Tá? Olha a tampa, que coisa linda. E cada uma dessa aqui custou R$ 5,80. Desse modelo aqui, eu trouxe um, dois, três, cinco. Aí eu trouxe essa azul. Já pensando no dia dos namorados. Essa rosa. Essa outra rosa. E duas do unicórnio. Uma azul e uma rosa. Achei lindo. R$ 5,80. Elas são grandes, ó. Aparenta ser pequenininha. Ó o meu palmo. Tá vendo? Um palmo e dois dedinhos. Não tem... Não tem como eu ver os ML, mas é grande. E comprei três desse modelo. Tá? Uma azul. Uma rosa. Essa daqui já foi R$ 4,50. E comprei uma branca. Tá? E o que eu mais gostei nessa loja aqui, foi isso aqui também. Tá? Olha que coisa mais linda, em formato de coração. Tá? Essa cesta aqui. Que depois a pessoa pode fazer de fruteira. Colocar ovo, né? Porque tem pessoas que não gostam de guardar ovo na geladeira. Então essa daqui, com os coraçãozinhos do lado. Eu peguei uma azul, uma roxa e duas rosas. Cada uma dessa daqui custou R$ 2,00. Não valeu a pena? R$ 2,00. Essa coisa linda. Desse modelo aqui, eu já peguei, ó. Três modelos. Três tamanhos, quer dizer. E dois formatos. Essa daqui. Esse formato. Essa daqui eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Tá? Ela é redondinha. Mas é grande. Eu vou botar a minha mão pra vocês verem. Ó. Um palmo. Tá vendo? Aí eu peguei seis. Tá? Duas de cada cor. Aí peguei duas dessa daqui que é maior. Pra fazer uma cesta grande. O fundo dela é um palmo. Mas ela é maior do que essa, ó. Pra vocês terem noção de como ela é grande. Tá? Ah. Essa daqui foi R$ 2,50. Valeu super a pena. Essa maior aqui já foi R$ 3,00. Tá bom? E por último, essa quadrada. Eu peguei uma de cada cor. Foi R$ 3,00. Ela é enorme. Olha a minha mão dentro. Foi na mesma loja das garrafas. Tá? Então foi isso, meninas. Que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou de alguma coisa, vai lá na descrição do vídeo. Que vai estar tudo escrito lá. Tá bom? Fiquem com Deus. E uma ótima semana pra vocês. E vendas abençoadas. Agora no dia das mães e sempre. Em nome de Jesus. Beijo! Tchau! Tchau!